O que ele bate ali foi pra lá. Telegrafou, Farido. O Cristaldo ficou olhando, olhando pro canto que ia bater. Ele cobrou identicamente com a cobrança pífia que foi contra o Corinthians. Eu tava hoje à tarde na Expo Agas, lá na Barca Expo, todos te mandando abraços, comemorando. Aliás, o Pedro Ernesto te mandou um grande abraço, viu, Sérgio? Ah, obrigado. E eu tava com o pessoal lá conversando. Quase que uma unanimidade. A direção do Grêmio conseguiu não digo rifar, mas mandar embora três jogadores fundamentais. Gustavo Nunes, que foi vendido agora. Ferreirinha, que foi pro São Paulo. E Cuiabano, que foi pro Botafogo. Aí o local do presidente conceder entrevista é ali na sala de conferências. O presidente fala em zona mista. Mas tudo bem, ontem era Libertadores. Eu acho que tem alguns critérios que não pode, né? Na Libertadores não pode. Tudo bem. Então falou na zona mista. Só que em outras oportunidades o brasileiro pode falar ali, junto com o técnico. Eu acho muito importante, Farid, a palavra do presidente, especialmente nesses momentos conturbados. O presidente tem que buscar uma comunicação direta. Duas eliminações. Eu acho que o Grêmio tem que demitir o visto de futebol. Tem que demitir o Vivian. Esses dois têm que sair. O presidente tem mais um ano aí pra cumprir. Eu já daria o start pra 2025. Eu daria já agora. Começaria já agora. E tem alguns jogadores que não podem mais jogar no Grêmio. Acabou o ciclo do Pedro Jeromel, gente. Acabou o ciclo do Walter Kahneman. Acabou. Agradece o Rodrigo Caio e dá tchau, né, cara? Pô, o Rodrigo Caio foi uma parceria ali pra contratá-lo, né? Isso aí é lamentável o que o Grêmio fez, né? Pô, não dá mais pra fazer isso aí, cara. Fizemos com o Thiago Nune, Thiago... Como era? Não, Neves. Thiago Neves. Com o Robinho, com o André Balada. Pô, tem um monte aí pra citar. Com três goleiros. Paulo Vítor, Júlio César e Vanderlei. Três goleiros. Que horror. Então tem assim um... Olha, aí eu vou ter que buscar aquela gestão que eu não gosto nem de falar. Mas olha aqui, Farid, esse goleiro, o Marquesinho me lembra o Tavarelli. O Marquesinho é o Tavarelli. Eu tô pra te dizer que eu acho que o Tavarelli era um pouco melhor. Podia ser que pegasse um pênalti, né? É? Olha, eu tive que ontem recorrer... Meu desespero era tão grande que eu tive que recorrer ao Grando. Ao Grando e ao Breno. Eu já tô achando que... Se o Grêmio... O Grando voltou? Sim. O Grêmio pode utilizá-lo ou não? Tem que estar escrito. Acho que não. Tem que escrever, né? Tem que estar no bicho. Mas ele não tem... Ele rompeu lá com o Cruzeiro, tudo. Bom, enfim. Eu não sei, então, se o Breno, que eu tenho certeza, já não é melhor que esses caras aí. Pois é, Sérgio. Sérgio, obrigado pela... Olha aqui, ó. Ô, espelho, é o Gil Macedo. Olha ali, ó. É o Gil... O passarinho quer olhar aqui, ó. Essa guria vai longe. Tá dando um pouquinho... Ali, ó. Ah, boa. Eu, é o Gil Macedo. Espera aí, eu vou ver se eu apago. Eu vou desligar aqui, ó. Vai melhorar. Melhorou? Melhorou. Que espetáculo. Carnaval de Porto Alegre. Nós na Avenida. É, é. 70 anos da Rádio Gaúcha. Eles falaram nesse ano. Carnaval de Porto Alegre.